Ah pessoal, hoje eu vou estar ensinando pra vocês o ConferTV Online Mas vocês vão acessar esse site aqui, ó Muito fácil esse site Rapidão, vocês acessam aí E já vão entrar no site ConferTVOnline.org É, abriu o VTO aqui pra vocês Daí aqui ó, tem o chat pra vocês, muito lotado, né É, é super lotado, ó Vocês podem ver, tem essas pessoas Ainda tem outros, outras pessoas aqui, ó Outros chats, do mesmo chat aqui pra vocês Esse daqui é o Divinicentro, você pode trocar Aqui ó, a novela, dá pra assistir aqui Passando na TV Tribuna Mãos aí, falei errado Muitas coisas aí pra você assistir É online, beleza Aí ó, como vocês podem ver A TV ó, tá passando aqui A mesma coisa que eu tô passando na minha TV aqui Que eu tô assistindo Mesma coisa, ó lá Como você pode ver aí ó Tudo certinho Aí, você Assiste a TV aí Sem travamentos Tá travando assim Porque, meu Tô gravando É, deve ser escolher Aqui ó, canais Filmes séries Futebol Filmes, séries Programas gravados Aí ajuda Canais abertos Até que já vem um monte RBS TV Disney Channel Discovery Channel Mas aí Disney Channel Discovery Channel 4 Network Nick Aqui você pode falar com o pessoal aqui no chat Beleza, conversaram aqui com eles Vou tirar aqui o meu link Antes que eu seja aboneado Ó, aqui ó Eles postam as notícias Da escritaria até agora Ó, Globo se chama RBS TV Que é essa daqui Beleza Globo se chama Ó, pode ver Aqui tá passando RBS TV Aí você pode assistir aí ó Mil e oitenta e três Assistindo TV Tribunal Nossa, como você pode ver Esse site aqui Bem bom, né Bem bom Daí aqui ó Tem tudo aí Os jogos Programas Tá Ó G1 Beleza Brasileirão Série B Canal Daí tudo aqui Você escolhe É Daí tem tudo aí ó Tem aí Tudo o que você quiser Mesmo aqui Passa umas fotos Galera do VTO Ó Nossa É Um monte aí Essas coisas aí Tudo o que você precisa aí É Teve aí Está nesse site Até a próxima pessoal E Falou Tchau 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 Tchau